Um grande mar, que está à sua frente Problemas, tantas aflições, estão ao seu redor Você pensa, que não há uma saída Olhos para o Senhor, preenche o seu socorro Deus sabe este mar, e para o seu mar Você é grandinho, ele abre o caminho A vitória vai chegar, então você vai cantar Deus sabe este mar, e para o seu mar Você é grandinho, ele abre o caminho A vitória vai chegar, então você vai cantar Deus sabe este mar, e para o seu mar Deus sabe este mar, e para o seu mar Não esqueça de mim, pois Deus fala com vocês. Não esqueça de mim. Não esqueça de mim, pois Deus fala com vocês. Não esqueça de mim, pois Deus fala com vocês. Não esqueça de mim, pois Deus fala com vocês. Não esqueça de mim. 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 Não esqueça de mim.